Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a lenda do João de Barro E essa lenda começa assim, contam os índios que foi assim que nasceu o pássaro João de Barro Segundo a lenda, há muito tempo, numa tribo do sul do Brasil, um jovem se apaixonou por uma moça de grande beleza Já Hebé, o moço, foi pedi-la em casamento O pai dela então perguntou, que provas pode dar de sua força para pretender a mão da moça mais formosa da tribo As provas do meu amor, respondeu o jovem Já Hebé O velho gostou da resposta, mas achou o jovem atrevido e então disse O último pretendente de minha filha falou que ficaria cinco dias em jejum e morreu no quarto dia Pois eu digo que ficarei nove dias em jejum e não morrerei Toda a tribo se admirou com a coragem do jovem apaixonado O velho ordenou que se desse início à prova Então enrolaram o rapaz no pesado couro de anta E ficaram dia e noite vigiando para que ele não saísse e nem fosse alimentado A jovem apaixonada chorava e implorava a Deusa Lua que o mantivesse vivo O tempo foi passando e certa manhã a filha pediu ao pai Já se passaram cinco dias, não deixe morrer E o velho respondeu Ele é arrogante, falou nas forças do amor Vamos ver o que acontece Esperou então até a última hora do novo dia e então ordenou Vamos ver o que resta do arrogante Já Hebé Quando abriram o couro da anta, Já Hebé saltou ligeiro Seus olhos brilharam, seu sorriso tinha uma luz mágica Sua pele estava limpa e tinha cheiro de perfume de amêndoas Todos se admiraram e ficaram mais admirados ainda Quando o jovem, ao ver sua amada, se pôs a cantar como um pássaro Enquanto seu corpo, aos poucos, se transformava num corpo de pássaro E foi naquele exato momento que os raios do luar tocaram a jovem apaixonada Que também se viu transformada em um pássaro E então ela saiu voando atrás de Já Hebé Que a chamava para a floresta Onde desapareceram para sempre E essa é a lenda do João de Barro Gostaram dessa história? Quem gostou dá um like Quem não é inscrito ainda no canal se inscreve Um beijo bem grande e até a próxima!